Exclamei, sim amor, o tempo, porque só o tempo é capaz de entender, um grande amor. Ai, essa mensagem é tão linda. Oi, meu nome é Luiz Felipe e recebi essa câmera para gravar um documentário sobre uma empregada doméstica do Cimar. Bom, desde que eu me entendo por gente, ela tá aqui. É... A minha empregada é a Valusa, a Vavá... Tem a tua cerca, por favor. Você tá de sutiã, Gracinha, pelo amor de Deus. Não deu pra ver, não. Claro que deu, não deu nada. Deu sim, eu vi. Ela ajuda muito minha mãe. Ela lava a prata, lava a casa, forra a cama, lava a roupa. Porque minha mãe trabalha fora como empregada também. Minha filha, eu sou empregada. Eu tenho que me aparecer, tá? Ela, Ai... Eu tenho que mandar uma olhada... Se isso não ficam bom assim... Ah, Ai, Ai... Ai... Parou? Tá lado lá na Elune Melechaú, lá na Boreba... Você tinha alguma ideia do que é os judeus, antes de trabalhar aqui? Eu imaginava um pessoal muito ruim Eu já trabalhei na casa de um e fui muito judiada A gente sempre costuma dizer que ela mora aqui Ajuda em casa É da família Dentro tem três quartos Um de meu irmão e da minha mãe Aí eu guardo ela no fundo da casa Mas eu me machuquei O amor é um sentimento bom Se é bem sucedido Quando você ama e é qualquer coisa